E aí, pessoal! Mais um Virou Moda no Ar, tudo azul hoje, já notaram, né? Bom, hoje teremos dica especial daqueles drinks de verão que todo mundo ama e que, pá, maravilha tomar à beira da piscina, na praia, nas festas, vai ter muita dica boa. Também contaremos com a presença da Rainha das Embaixadinhas, vai fazer um show aqui pra nós. Então, ó, bora lá que tem muita coisa boa. E o Tá Rolando de hoje traz informações sobre a Mariah Carey. Após disponibilizar a primeira apresentação ao vivo da faixa, anunciou hoje que vai lançar um clipe novo de All I Want For Christmas Is You, em comemoração aos 25 anos da canção natalina. A produção terá a direção de Joseph Kahn, conhecido por trabalhar com Avril Lavigne e Britney Spears. Essa música é linda, né? A cara do Natal, só que é aquele Natal com nevezinha e tal, né? Que não é o nosso, porque tá um calorão aqui. Bom, o outro Tá Rolando traz informações sobre gigantes do mundo do cinema. E quando eles se unem, é sucesso certo. De acordo com o The Hollywood Reporter, a Netflix vai lançar uma série sobre a história do Spotify, um dos serviços de streaming mais usados no mundo. Ainda sem título, a produção é baseada em um livro escrito por jornalistas suecos, intitulada Spotify Untold. Pois é, né? Aí quando tu junta duas dessas gigantes, já viu. Vai ser sucesso certo, todo mundo curioso querendo saber o que é. E não apareceu aqui no Tá Rolando, não temos imagem, mas eu estou muito chateada que morreu a cantora vocalista do Roxette. Fez parte da minha adolescência. Uma tristeza. Bom, tudo bem, né? Agora vamos falar de drinks. Vamos beber, que é pra afogar as mágoas pela perda da nossa querida Roxette. Estou aqui com os meninos, Pablo Duarte, empresário, proprietário desse super esquema de drinks pra festas. E também com o Wesley Diniz, que vai nos auxiliar aqui na preparação desse monte de drinks sensacional. Eu acho que isso é tudo light, né? Porque tem muitas frutas. Tem, a gente trouxe bem resumido hoje apenas as frutas que mais fazem sucesso nas festas que a gente trabalha. Pois é, a gente estava conversando e um dos fenômenos que se observa muito claramente é que nas festas as pessoas têm tomado menos espumante, uísque e substituído muito por drinks. Sim, os drinks nos últimos anos eles têm se tornado uma tendência. Eles estão voltando de lá de muito tempo atrás e estão voltando a dominar o mercado. A gente veio de um tempo onde o pessoal bebia muita espumante, chopp, cerveja e hoje o drink está voltando a tomar conta desse mercado. Cresceu muito dos últimos cinco anos pra cá. Pois é, vocês têm a empresa há cinco anos. Isso, cinco anos. Como é que tu percebe a mudança no perfil do consumidor e também da demanda? A demanda do nosso campo de trabalho, ela aumenta muito a cada ano porque todo ano o pessoal faz festa de aniversário, todo ano tu tem gente se formando, as empresas comemoram anualmente e a cada ano que a gente presta esse serviço a gente conquista mais pessoas. Então a gente vem crescendo ano após ano, dobrando o número de eventos que a gente atende. Olha, claro, isso é bacana porque vocês estão fidelizando o cliente, vão captando novos e mantendo os velhos. Apenas fideliza o cliente voltando a atender os mesmos como a gente acaba conquistando novos clientes nessas festas. Porque a maioria dos eventos que a gente trabalha às vezes nos traz dois, três, quatro, cinco, sete eventos. Nossa! Do mesmo cliente. E como é que está o mês de dezembro agora? Porque em dezembro é uma loucura, né? Eu já estou esgotada e nós estamos recém no dia 11. É todo mundo comemorando, é festa de empresa, é festa de família, de amigos. Agenda como está? Olha, a agenda para alguns dias ainda está disponível. Se alguém quiser contratar a gente, a gente ainda tem a agenda disponível para daqui a duas semanas. E agora, as duas primeiras semanas do mês, a gente já atendeu 40 eventos. 40 eventos em 11 dias? 40 eventos em 11 dias. Então como é que vocês dão conta daí? A gente tem uma equipe bem afiada, bem treinada, o pessoal pronto para trabalhar e para levar o melhor de drinks e caipirinhas para os nossos clientes. Agora uma pergunta que eu fico sempre com uma dúvida. Quem trabalha em festa, acaba muitas vezes tendo que lidar com algumas situações delicadas, porque o pessoal bebe. Como é que vocês tiram de letra isso? Muito jogo de cintura. A gente faz muito treinamento voltado para esse tipo de situação, que é para deixar o pessoal preparado para conseguir lidar com um convidado alterado e saber contornar bem qualquer situação diversa que possa vir a acontecer no decorrer do trabalho. Bom, então vamos ver o que vocês vão fazer aqui para nós. Eu sei que vai começar, nós vamos começar com umas caipirinhas. Vai ter o segredinho da caipirinha? Tem, tem o segredinho sim. Tudo, todo o segredo da caipira é a medida. Então tá, então tu vai mostrar para nós como faz. Enquanto isso, eu vou querendo saber se tu tem algumas histórias para contar, assim, bizarras de festas. O que que tu acha? Nossa gente, acho que eu vou ter que parar para pensar, porque são tantas. Bom, o Wesley já está com uma cara ali, acho que sabe várias, né? Vamos ver. Vamos começar pela caipirinha então. Como é que a gente faz uma caipirinha? Eu sei que vai limão. A tradicional, a caipirinha tradicional, ela é feita com limão e cachaça. O que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje é um pouco mais variado. É um dos nossos principais produtos nas festas. Eu vou pedir então para o Wesley preparar a caipirinha tropical, que é uma caipirinha que a gente mistura três sabores de frutas e vodka. Olha! Vamos lá Wesley? Pois as pessoas preferem a vodka e a cachaça na hora de fazer uma caipirinha? Na verdade isso é uma coisa muito pessoal. A gente faz caipira de cachaça, de saquê e de vodka. Cada uma tem um gostinho diferente. Isso varia muito de pessoa para pessoa. do que a pessoa gosta mesmo. Mas a mais popular é a de cachaça. A de cachaça mesmo. A de cachaça. Não tem jeito. Então é isso aí bom, até porque é a raiz, né? A coisa é a roots. Isso. Então tá Wesley, vamos ver como é que funciona isso aí. Então ali, essa caipirinha que ele citou é feita de três frutas, como ele havia comentado. A primeira que a gente vai colocar é... Morango. Morango. Aí a gente pode colocar de dois a três morangos. Esse daqui era pequenininho. É, pode colocar o moranguinho. Aí a gente vai macerar ele. Será que tu consegue macerar ali na mesinha, Wesley? Para o pessoal ver como é que funciona? Pode ser. Claro, pode ser. A gente usa o macerador. O macerar que a gente fala é triturar, esmagar a fruta. É macerar bem... Tem que ter esse pilão específico ou dá para usar outro tipo de... Não, não precisa ser esse pilão específico. O pessoal em casa pode comprar aquele tradicional de madeira que vem do supermercado mesmo. Ou até mesmo fazer com a outra ponta da faca. Com uma faca grande e um cabo. Ou, para ser mais prático ainda, pode utilizar um litificador. Depois a gente coloca o limãozinho. Aí pode botar um limãozinho. Um quarto de limão já é o suficiente já para fazer a caipira. A gente acha que tem que botar um monte de limão. Não, isso é uma coisa de gosto. Não, nem um monte de açúcar. Não precisa. O pessoal costuma colocar um monte de limão, um monte de açúcar, mas não. A gente vê por aí o pessoal fazendo uma caipira de limão, utilizando dois, três limões e muito açúcar é totalmente desperdício de fruta. Olha! Enfim, a gente marcera também, tira todo o suco que tem nele, suavemente para não apertar muito a casca e não deixar o limão amargo. Ah! Tem todo um segredinho também, né? Tem esses detalhes. Tem o segredo do aperto do limão também. Não é só começar a bater ali que não vai ficar tão bom assim. E depois? E depois o maracujá, né? A gente tem aqui a nossa polpa preparada já. Uma conchinha. Pois é, picar essas frutas todas dá um trabalhão, né? Dá, dá um trabalho e tem um certo cuidado que a gente tem com elas, porque a gente está trabalhando com alimentos, né? Então tem todo um processo de higiene antes de fazer o corte para deixar elas prontas e fresquinhas para o evento. Perfeitas. Depois disso a gente coloca o açúcar. Aí a gente coloca sempre com vodka, a gente costuma colocar duas colheres. Bem rasinhas. Ó, bem rasinhas mesmo. Não é muito. Mostra ali a quantidade para a câmera, para verem. Nem precisa botar mais se tu não quiser, mas só para mostrar. Aqui, ó. Aqui. Assim. Duas dessas assim, já está bom. E depois a gente coloca o gelo. Gelo é essencial, né? Gelo é essencial, é o segredo de qualquer coisa. E é bom, é bom porque no verão a gente também tem muita sede, né? E calor. Então esses drinks, eles acabam sendo refrescantes. Sim. Não quer que a pessoa queira beber só, né? Aí enche a coquetelera de gelo. Olha ali, a quantidade está bem cheia de gelo, gente. E depois a gente coloca a vodka e a gente usa o medidor que tem 50 ml. Tá. Pode não precisar ser esse medidor também, pode ser qualquer coisa que meça. Ou se o pessoal quiser contar em casa, pode utilizar a contagem do mil até os seis. Mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, que vai fechar certinho 50 ml, não tem erro. Olha, tá bem, ó. Essa é uma boa dica. Aí depois a gente fecha ela aqui. Agora a gente vai shaker a caipirinha, né? Como a gente chama, que é o processo de fazer a mistura de todos os ingredientes. Então shake, 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 né? Ó, ó o barulhinho. Shake, shake, shake. Até quebrar todo o gelo. Aí a gente verifica se está quebradinho. E coloca no copo para servir. Aqui. Que bonita essa cor, é uma cor, ficou uma cor meio alaranjada. Depois pega o canudinho, hein? Essa é a caipirinha tropical. Isso, essa é a caipirinha tropical. E eu vou ser obrigada a experimentar para ver, né? Tem que passar pelo... Ah, gostei da forma de servir. Tu serve assim com a mão aberta, por quê? Tem para não esquentar? Porque é mais prático para o convidado pegar. Bar, que delícia. É muito boa e realmente ela está docinha sem precisar botar um monte de açúcar. É super light, é muito light essa. Gente, muito boa. Dá para fazer para quem não bebe álcool, substituir? Claro. O que que pôria no lugar da cachaça? Água mineral. Água mesmo, mesma medida. Mesma medida, tudo igual, faz com água. Se quiser fazer mais light ainda, tira o açúcar e pode utilizar o adoçante. Olha, o adoçante, muito bem. Essa aqui está aprovadíssima. Vamos para a próxima. A outra, a gente vai fazer... O problema é que eu vou ficar aqui, ó, encostada, né? E vou acabar o programa, não sei como. Vamos lá. A outra, a gente mistura... Que daí é a caipirinha da operação mesmo. A gente bota dois gominhos. No caso, dois quartos de limão. Uma séria de novo. Eu vou anotar depois essas receitas aí. Ficou muito boa. Dois pedaços de abacaxi. Uma cera também. E umas folhinhas, umas três folhinhas de hortelã. Que é o grande segredo. A hortelã dá um frescor, né? Essa é a ideia. O que a gente tem ali de temperos que é bom a pessoa ter em casa? Hortelã, isso aqui é alecrim, né? Esse é alecrim, a gente vai utilizar para mostrar um outro coquetel depois. E a gente pode fazer uma variedade também de caipirinhas com pimenta, com gengibre, com cravo, canela. Olha, manjericão se usa. Isso, manjericão também se usa muito, principalmente assim, com bebidas mais doces. Por exemplo, caipiras com saquê casam muito bem com manjericão. Olha, nada como dominar as técnicas, né? E aí, Wesley? As duas colheres rasas de açúcar. Na mesma medida que aquela que tu já mostraste antes. Tudo igual, tudo igual. E a vodka também. E o gelo. Tá, muito bem. Tá, ficando bonita. Essa aí se chama como? Essa é a caipirinha da operação mesmo. A caipirinha da operação. Isso. Porque ela, na verdade, não é tradicional em função do abacaxi, né? Isso, ela é bem diferente por causa dos ingredientes e do modo de preparo. Tá. Lava ele para muito gelo. Bastante gelo. E bate de novo. Vamos lá. Agora, haja força, né? A pessoa tem que realmente fazer musculação para sempre ter força e pique para fazer o shake-shake a noite inteira. É, às vezes são sete, oito horas fazendo caipira para um evento. Aqui, a gente bota uma telãzinha ali e bota o canadinho. Muito bem. Essa já tem uma outra cor, caipirinha mais tradicional. Vejam aqui os detalhes também que bonitos, que enfeitam, né? E faz toda a diferença esse visual. Vamos ver. Ah, muito refrescante. Para um dia de calor, tá uma maravilha. Gente, sensacional. Repirinha perfeita para acompanhar. Aquela tarde de domingo, churrasquinho, piscina. Aquela tarde de trabalho no programa. Sensacional. Para quem perdeu os componentes, volta ali um pouquinho no vídeo do Facebook. Anota tudo que são super dicas para o verão. Daqui a pouquinho a gente volta com drinks. Então não sai daí. E temos promo rolando. Quatro pares de ingressos para filmes do cinema. Olha aqui, ó. Uma segunda chance para amar. E também o carcereiros, o filme. Para os quatro primeiros que se manifestarem no WhatsApp, hein? Quatro pares de ingressos pelo WhatsApp RDC. Que eu vou dar depois. O WhatsApp. Bom, eu quero saber se eu me manifestar, se eu ganho aqui o Rodrigo Lombardi, né? Tá valendo? Bom, a gente daqui a pouco vai ver os drinks, mas antes o nosso diário do bebê. Virei mamãe. Mano, olha que emoção. Isso tudo é emoção do Mano? Ei, é tudo emoção do Mano. Gordo. Olha para mim, gordo. Não pode ver um celular. Olha, ele vai botar a mãozinha no teu rosto. Ai, meu Deus. Ai, que fofurinha. Bom, de volta aqui para o nosso bar no Virou Moda. E agora o papo são drinks. Vamos passar receita de drinks de verão para vocês, né, Pablo? Isso aí, eu vou ensinar para vocês aqui a fazer drinks que podem ser feitos facilmente em casa. Só que eu vou passar um pouquinho diferente de como é feito na regra dos coquetéis. Essas são receitas que a gente adaptou para a nossa empresa para ficar um pouquinho diferente do tradicional. Para quando alguém provar assim e não falar, ah, mas é bem comum, é bem igual. Eu já conheço, exatamente. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o mojito. Conhece o mojito? Conheço. Ele é um drink famoso no Brasil, mundo afora. E ele é um drink feito com limão. A gente vai utilizar aqui um quarto de limão, né, um gominho só. Não precisa ser muito açúcar. Duas colherinhas aqui, bem rasinhas, são o suficiente. Aquela mesma medida, né? Aquela mesma medida de sempre, que é para não ficar muito doce. Então, eu vou dar uma leve apertada aqui na casca do limão, só para tirar o suco. E vou adicionar agora umas seis ou oito folhinhas de hortelã. Pode variar de acordo com o tamanho. Com o gosto também? A pessoa pode botar mais ou menos ou aí pode mudar no mínimo? O gosto, o gosto. O pessoal quiser gostar bastante de hortelã, pode colocar bastante hortelã. A hortelã deixa mais refrescante, né? Deixa muito refrescante. Ela é um drink totalmente a cara do verão. Vocês observaram que foi só falar em drink e a gente está com uma convidada aqui, né? Estão vendo? Não, não. É bem assim. Se a Lairi fosse para a Lini veio... Não, na verdade, eu convidei ela exatamente para ela ajudar na degustação. Então, para aprender também a fazer, né? Só para explicar o que é de repente. Ela me aparece aqui maravilhosa. Vai curtir conosco os drinks do verão. Essa bebida é feita com rum. A gente vai utilizar aqui o rum branco, prata. Eu acho bacana essa sacadinha assim de fazer essas aí, essas gradas, né? Tem que saber também, né? Tem que. Vai nós fazermos o rum. Eu vou misturar com os ingredientes e eu não vou bater muito igual a caipirinha, porque eu só quero acentuar um pouquinho do sabor do limão com o sabor da hortelã. Misturei os ingredientes. Agora eu vou passar o nosso drink para o copo. Tem alguma razão pela qual vocês usam para esse drink um copo comprido? É pela questão da apresentação. Mas ele pode ser feito em qualquer copo. Isso indifere. Independe, não tem problema. Independe, aham. Agora eu vou só finalizar aqui o drink. Vai ser tudo copo de vidro, né? E para finalizar o drink, eu vou colocar aqui mais uma hortelã só para deixar uma decoraçãozinha. Para finalizar, agora a gente completa ele com soda. Olha! Diferente, né? Esse também pode ser feito sem álcool se a pessoa quiser. Claro, é só não adicionar o rum. É bem fácil de fazer. Substitui toda a medida pela soda daí, no caso, ou por água. Pode ser por soda ou por água. Ele pode ser feito diretamente no copo também, sem precisar bater, apenas misturando os ingredientes. Olha aí, vou passar para a nossa convidada, né? Afinal de contas, ela está aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela aprova. Gostoso, Aline. Gostoso? Bem gostoso. Vamos ver, vamos experimentar. Enquanto isso, qual é o próximo drink? O próximo drink que eu vou fazer, ele também é um drink feito com limão. Porém, agora a gente vai utilizar um limãozinho diferente. Bom, né? Bom! Ele é um drink que está sendo o sucesso das baladinhas, que é feito com gin. Que é o nosso queridinho do momento. Pois é, parece que de repente o gin virou moda, né? O gin virou surdo. Está todo mundo querendo fazer com o gin. Isso tem a ver com o fato de que o gin supostamente é menos calórico, né? Exatamente. Exatamente. E a quantidade de açúcar que ele põe não deixa nem muito doce e nem muito aço, né? Fica na medida. Fica na medida. Fica na medida, como é que pode, né? Perfeita, né? Vou contar uma coisa que eu, eu coloco bastante açúcar. Gosto do meladinho. Adorei, muito bom. Mas com muito açúcar fica meio enjoativo também. Fica enjoativo. E aí para a pessoa seguir uma noite inteira em festa, fica complicado. É muito açúcar. Esse eu também vou fazer batido, ó. A receitinha é bem fácil. Vocês podem fazer ele com qualquer fruta ou outro. Eu vou colocar aqui um pouquinho de gelo na taça, que é para dar uma geladinha enquanto eu preparo o coquetel. Coloquei a fruta aqui na coqueteleira. Macerei um pouquinho para tirar o suco. Agora eu vou servir o gin. Uma dose também, utilizando aqui o dosador. Eles são basicamente todos com uma dose da bebida, né? Sim, é uma receita padrão. Tá. Tem alguns outros coquetéis que a gente trabalha, que daí variam os produtos, que daí vão duas ou mais doses, ou um pouquinho menos, dependendo do produto. Misturei aqui os meus ingredientes. Agora eu vou passar o drin aqui para o copo. Quantas pessoas, para uma festa de 100 pessoas, quantas pessoas têm que estar no bar para atender perfeitamente? Dependendo, assim, do porte do evento, em torno de dois a três atendentes. A gente precisa observar sempre se vão ter outras bebidas, né? Sim, para ver se o pessoal, se o foco vai ser só em vocês ou não. Isso. Servi a nossa bebida no copo, agora eu vou completar com água tônica. Vou misturar aqui os ingredientes. E para finalizar o nosso drink, eu vou colocar aqui um raminho de alecrim, que é uma guarnição que fica sensacional com o gin. Olha! E é interessante como realmente mudando a bebida que vai em cada drink, como altera totalmente o gosto, né? Olhem que lindo este drink. Este aqui tem bem cara de piscina mesmo, né? Vamos ver. Fica bem plena, né, Ari? Que nem aqui tem uma fresinha. E só o cheirinho já do alecrim dá uma vibe totalmente diferente. Maravilhoso. Este está espetacular. Nossa terceira receitinha também pode ser considerada a mais fácil de fazer. Sério? Mais fácil do que este? Este aqui também é super conhecido entre o público feminino. É o Aperol Spritz. Olha! Aonde tu vai hoje em dia, tem Aperol. Qualquer lugar. Ele é um sucesso mundial. Como é que a gente vai fazer ele? A gente vai pegar uma taça ou um copo, encher de gelo. Bastante gelo sempre para fazer qualquer coquetel. Vou dar uma geladinha na taça. Importante dar uma geladinha na taça para não esquentar o drink. Ah! Isso é uma manha boa, hein? A pessoa passa e dá uma esfriadinha. Funcionaria usar uma taça previamente gelada? Claro, com certeza. Agora eu vou servir uma dose de Aperol, que é um aperitivo italiano. Tem uma cor linda, né, o Aperol? Fica, fica muito bonito. Eu vou utilizar agora um espumante para seco, previamente gelado. Também é importante ele estar resfriado, para evitar que derreta o gelo do nosso drink. Tudo isso tem que cuidar. Vamos servir até mais ou menos aqui. Olha só que coisa mais linda, Ali. Olha a cor. Um pouquinho da metade do drink. Vamos mostrar aqui depois. E para finalizar ele, água com gás. Bastante cuidado aqui para abrir a garrafinha, né? Porque ela tem bastante pressão. Olha que lindo. Lindo, lindo. E a diluidinha também não deixa tão forte. Isso. Aí agora eu vou colocar aqui uma rodelinha de laranja, que é para decorar o nosso copo. E vai assim, olha. Assim mesmo que a gente serve, que a gente entrega, ele faz o maior sucesso. Quem que costuma gostar mais do Aperol, mais as meninas? As meninas. Olha que lindo este drink. A cor dele já é maravilhosa por si só. Vitória, Carol. Vamos lá. É a cor do verão. Vamos aprender um drink doce agora? Vocês gostam de drink doce? Adoro. Olha, vamos e vamos rápido, porque a gente poderia ficar aqui aprendendo drinks e experimentando drinks o dia inteiro. Gente, é muito fácil. Esse drink se chama pina colada. Tá. Ele é um coqueteu famosíssimo. É um clássico, né? A base de abacaxi e coco, tá? O que vocês precisam dele para fazer em casa? Pouquíssimos ingredientes. Eu vou utilizar aqui creme de leite. Vou colocar um pouquinho. Tá. Não precisa ser muito, mas pode colocar a gosto também. Leite condensado. A cara da... Nossa, que delícia. Na receita original, o pessoal utiliza os gominhos de abacaxi. Eu vou utilizar um suco de abacaxi, natural e sem conservantes. E até pela praticidade também, né? Pela praticidade, porque também deixa o drink bem cremoso. E agora eu vou utilizar um licor de rum sabor coco. Licor de rum? Você tem que entender que tem o rum e o licor de rum, é isso? Isso. Ele é um produto previamente pronto já para fazer esse coquetel. Gelo. Agora a gente vai bater, misturar. É bem fácil, pode fazer no liquidificador em casa. Muda alguma coisa batendo no liquidificador para as mãos? Algum dos coquetéis sim. Esse aqui não. Facilita às vezes que a pessoa não tem acesso a uma tomada, alguma coisa assim. Que olha fazer a noite toda numa festa. Ah, mas a gente está acostumado. A gente está super acostumado a fazer às vezes numa noite, em torno de 300 coquetéis, 400 coquetéis, a gente pega vários perfis de festa. E aí está o drink, tipo uma sobremesa, né? Pinha colada. Pinha colada. Ótima sobremesa, ótimo drink para curtir. Domingo, piscininha. Gente, muito obrigada pelas dicas. É só voltar ali no nosso vídeo, nosso programa. Está no Facebook também. Volta um pouquinho, pega todas as receitas, aproveita esse verão. A gente vai ficando por aqui com os drinks. E daqui a pouco teremos a nossa rainha das embaixadinhas. Olha que maravilha. Não sai daí. Estão aqui ingressos para os quatro primeiros que mandarem o WhatsApp dizendo que quer sim esta promoção da RDC. Vou dar o número, porque eu não sei decor, né, gente? 999339894. Então, as quatro primeiras pessoas que deixarem aí o Moizinho ganham esses pares de ingresso. Quer saber quais são os filmes? Então, confira aí os trailers. Fiquei muito doente e quase morri. Ela está desperdiçando a vida dela. Ei, Elfa, é hora de faturar. Sou o Tom. Temos tanta sorte por estarmos vivos. Está fechado para patinação. Uma segunda chance para amar. Eu entro no inferno todo dia. De um lado está o crime e do outro lado está o Estado. No presídio, divisão é guerra. Terrorista. Brasil. Nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. O inimigo trabalha com a ideia da divisão. Não vai acontecer nada. Não pode permitir isso, pai. Eu não vou morrer como um animal. A gente vai fugir! Garceneiros, o filme. Hoje, somente nos cinemas. Então, já sabem. As quatro primeiras pessoas que mandarem o WhatsApp para este número. 51999339894. Vão ganhar pares de ingresso. Quatro pares de ingresso. Bom, voltamos aqui agora para o sofá. Estamos com a nossa rainha das embaixadinhas, Lara Schiller. Schiller? Schiller. Porque tem essa treminha em cima do U, né? Exato. Que conquistou, recentemente, teve chancelado o recorde mundial pelo Guinness de embaixadinhas. Conta mais sobre isso, Lara. É. Foram 12 horas e 1 minuto de embaixadinhas. Gente, pelo amor... Eu gosto que esse 1 minuto faz toda a diferença. É, foi uma conquista importante para mim, né? Sendo que já faziam oito anos que eu vim em busca desta homologação. Foi um processo bastante árduo por esse reconhecimento, né? Então, eu estou muito feliz. Muito feliz também de olhar para trás e ver todos os aprendizados que eu tive para poder chegar até aqui. É, esse é um baita de um marco, né, Lara? Tu tens 24 anos, né? Isso. E imagino que seja uma vida inteira dedicada até o momento para conseguir chegar em um patamar desses. Como é que foi, assim... Como é que foi essa tua preparação? Bem, durante a preparação para o recorde que aconteceu ano passado, né? 24 de maio, na Federação Gaúcha de Futebol, os treinamentos foram bastante intensos. Eu consegui uma equipe multidisciplinar que me auxiliou na minha preparação. Que foram pessoas que foram muito importantes, desde preparadores físicos, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista. Foram pessoas que me auxiliaram nessa preparação. Que, como eu disse, foi bastante intensa. Eu cheguei durante a semana, no decorrer da semana, eu cheguei a fazer mais de 20 horas de embaixadinhas durante a semana. Nossa! Fora o treinamento funcional, né? Que era o que eu fazia para o reforço. Fora o treinamento de corrida. Então, foi bastante intenso. Mas foi essencial para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Sabe que, assim, te ouvindo falar, eu acho meio sobre-humano imaginar que alguém fique 20 horas treinando embaixadinhas. E mais, depois fique 12 horas e 1 minuto ininterruptamente fazendo essas embaixadinhas. Porque quantas coisas que não podem acontecer. Como vontade de ir no banheiro, fome, sede, câimbra, cansaço, tudo. E aí, quando tu fala, claro, no preparo psicológico, é muito importante isso também, né? Com certeza, com certeza. Como é que, assim, naquele momento, naquelas 12 horas em que tu estava ali, e 1 minuto. Sim. Como é que tu lida com essa pressão, com medo da bola cair, de tu não alcançar, de tu ter que te preparar de novo? O que passou pela tua cabeça? É que, na verdade, como eu te disse, eu faço embaixadinhas fazem 15 anos. Que eu venho batalhando por essa homologação faz 8 anos. Então, eu já estou acostumada. Entende? Eu já sei o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. Digamos que o meu cérebro, ele entra no automático. Depois de um certo tempo. Então, o auxílio, claro, da psicóloga foi essencial em vários aspectos. Não só nesta questão da concentração, dos pensamentos. Mas até da questão da organização para que as coisas acontecessem. Todo o evento acontecesse. Porque, na verdade, o mais difícil não é fazer as 12 horas. O mais difícil foi obter a homologação. Porque o órgão que certifica o recorde, ele é muito exigente. Pois é, tem que ter o pessoal ali pronto, analisando. Não é um dia eu vou lá e faço 12 horas de embaixadinha. Tem que ter toda essa operação montada. É todo um evento organizado. Exato. Tá. E aí, como é que funciona isso? Vocês têm que pedir com quanta antecedência? Eu fiz um cadastro no site do órgão homologador. Me foi enviada as regras. Me deram a oportunidade, a possibilidade de fazer por filmagem. Então, só que, no entanto, eu teria que ter testemunhas. Eu teria que fazer num lugar aberto ao público. Como eu te disse, aconteceu na Federação Gaúcha de Futebol. Que isso foi muito importante, até sou muito grata à Federação por ter cedido o espaço. Que isso passe uma credibilidade para o meu trabalho, para o meu recorde. Então, foi todo um evento que teve que ser organizado. Não foi só pegar a bola e sair fazendo as embaixadinhas. Se acordei, hoje eu vou bater o recorde. Até porque eu já tinha feito, anteriormente, mais duas vezes em 12 horas de embaixadinhas. Só que não era oficial, né? Nessa oportunidade que a gente realizou oficialmente. E, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem esse um minuto, foi sem querer ou tu tinha essa meta de bater um minuto? Passar de 12 horas. Então, eu pensei, fazer 12 e 1, já tô passando, já passei. Daí já foi. Só para explicar para quem daqui a pouco está acompanhando e não ficou muito claro. O recorde em si, o fato, aconteceu em maio de 2018. Mas só agora, no dia 3 de dezembro, que houve essa chancela, comemoração, né? Digamos, o reconhecimento oficial. Exato. Que aí aconteceu na Federação Gaúcha de Futebol. Novamente. Exatamente em função desses trâmites. Enfim, toda essa burocracia necessária para fazer valer. E tá lá no Guinness, gente. Essa mulher aqui. Só que eu tô pensando, não sei se eu já conhecia alguma recordista de Guinness. É. Nossa, agora eu tô me achando. Agora eu posso até falar isso para as pessoas. Que demais. Obrigada. Lara, agora assim, como é que tu faz para conciliar a tua vida, né? Teus treinamentos, enfim, com as tuas outras rotinas? Porque tu também tem que ter uma certa rigidez quanto à tua saúde, à tua preparação física. Bem, eu sempre cito, né? Eu fiz escolinha de futebol dos meus 10 aos meus 18 anos. E isso foi muito importante na questão em que eu aprendi a ser atleta. Aprendi a ter disciplina, a importância da disciplina, né? Na vida de um atleta. E isso é algo que eu utilizo até hoje. Foi muito importante e é muito importante para mim. Essa questão de ter a frequência nos treinamentos, né? A dedicação com os treinos, a gente vai organizando, o resto a gente vai organizando. A questão é que eu tenho que ter o meu horário para aquilo, para o treinamento, né? A questão da alimentação também é muito importante, os cuidados com a alimentação. O meu corpo, ele é a minha máquina. Então, eu tenho que cuidar dele da melhor maneira possível. Quantas horas tu treina por dia? Bem, durante a minha preparação para o recorde, eu chegava a fazer 10 horas de treinamento. Tu tem alguma ideia de quantas horas de embaixadinha tu já fizeste na vida? Bah, não tenho nem noção. Não, porque eu fiquei pensando assim, claro, em alguns momentos tu faz mais, outros menos, mas deve ser muitas horas de embaixadinha. É, ao longo desses anos. Quando é que tu percebeu que embaixadinha era teu negócio? É que assim, o que acontece? Eu gostava muito de jogar futebol quando eu era criança, mas aproximadamente quando eu tinha 9 anos. Eu moro na zona rural, de Itacoara. Naquela época, quando eu comecei a jogar futebol, eu não tinha crianças perto da minha casa para jogar futebol comigo. Então, o que eu podia fazer sozinha eram as embaixadinhas. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver a técnica com a bola. Olha só! Foi conciliando as duas coisas, de certa forma. Sim, tadinha, não tinha com quem brincar, tinha que brincar sozinha. E daí nasceu um talento. Você vê como, às vezes, a criatividade da criança também faz com que ela revele talentos, né? Foi o teu grande dom. Vamos mostrar, então, para o povo, Lara, um pouquinho? Só um pouquinho, né, gente? 12 horas não vai dar hoje, tá? E assim tu pode ficar o tempo que tu quiser. Podemos ficar, tranquilo. E tu fica conversando comigo, assim? Claro! Não te atrapalha em nada, tu consegue pensar. Eu fico chocada com isso, eu não ia conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo com essa complexidade. Esse espacinho para ti já é suficiente para ficar treinando. Já é suficiente. E, Lara, me diz uma coisa, quanto tempo tu já ficou assim? Qual foi o máximo que tu ficou sem fazer embaixadinha? Tu deve ter quase enlouquecido, né? Bah, eu tive uma fase em que eu tive problema no ciático e que foi horrível para mim. Foi quase um momento, quase, de entrar em depressão. Sim, só. Imagina, você teve que ficar sem fazer exercício, sem fazer nada? Exatamente, eu tive que ficar um bom tempo sem poder fazer os meus treinamentos. Então, isso foi muito ruim para mim. E, Lara, esse aqui, isso é embaixadinha clássica, né? Sim. Tu disse que tu faz uns freestyle também, o que é isso? Um pouco, é um pouco mais variações, né? No dia do recorde eu não fiz isso, eu fiz só embaixadinha. Sim, você ficou só fazendo isso. Exato, no dia do recorde eu fiz só isso daqui. Mas eu faço alguma coisa de freestyle também, algumas manobras um pouco diferentes. Olha só! Agora é muita intimidade com a bola, que coisa incrível. Tu tem uma bola da tua preferência? É sempre essa? Quantas bolas tu tem? Essa eu ganhei da Federação Gaúcha. Olha! No dia 3. No dia 3. Bom, essa tu tem que guardar para sempre, porque a tua bola, na verdade, tem o que simboliza. Sim, sim. E a bola do recorde, onde é que tá? A bola do recorde tá em casa hoje. Olha ali, ó. Sensacional! No caso, como eu te disse, isso daqui eu não fiz no dia do recorde. Sim. São coisas que eu não, naquela oportunidade, eu não fiz. Eu fico chocada. Porque no dia do recorde são só as embaixadinhas mesmo. Aham. E daí tu sai depois fazendo embaixadinha, tipo normal, Vitor, que segue? Com certeza, com certeza. Qual foi o local? Tem o local que... pode falar. Comentar contigo, tu me falou sobre o banheiro. Se eu precisasse ir no banheiro, eu teria que ir com a bola no pé. Ah! No caso, fazendo esse movimento. Tá, e isso vale daí? Isso vale, perante as regras oficiais, sim. Vale. E tu fez isso? Exatamente, não precisei. Nem precisou? Graças a Deus, não precisei ir no banheiro. Tá, porque isso vale como se estivesse no meio da embaixadinha. E isso, conta como se fosse. Tá no fluxo. Exato, só que eu tenho no máximo 5 minutos. Eu não posso utilizar mais do que isso. Também a minha alimentação é dessa forma. Aham. Hidratação. E tu teve que, bom, hidratação, acho que tu teve que te hidratar, né? Sim, sim, com certeza. Até pra aguentar, senão não consegue. Com certeza. Muito legal, incrível. Teve mais alguma peculiaridade sobre esse momento da obtenção do recorde que tu te lembra? Não, tiveram fases. Foram várias fases. Foi a fase pra conseguir organizar o evento. Até eu descobri como chegar na certificadora exatamente, ter contato com eles, né? Foi toda uma batalha. Eu trabalhei um período como doméstica pra poder vir pra Porto Alegre treinar e me manter treinando e pagar as passagens pra treinar. Teve fase que eu trabalhei com artista de rua também. E como é que tu fez quando era artista de rua? O que que tu fazia? Eu botava a caixinha, colocava uma faixa na Andradas, na rua da praia. Normalmente, na Praça da Alfândega, ali na altura da Praça da Alfândega. Botava a faixa, botava a caixinha e fazia as embaixadinhas. Sensacional, né? Eu já tava treinando, mostrando a sua habilidade. Sim, já fazia uma coisa e aproveitava pra arrecadar dinheiro, pra me manter treinando e pra organizar. Na época, antes de eu conseguir montar o evento, pra organizar o evento. Agora, graças a Deus, nessa segunda fase, eu consegui chegar até o Pedro, né? O Pedro que está ali atrás, só de olho. No Chuta da Serra. E que foi extremamente importante pra que eu conseguisse essa chancela. Porque, como eu te disse, eram muitas burocracias e eu sozinha estava enfrentando muitas dificuldades. Então, ele foi muito importante. Eu sou muito grata a isso. Grata a Deus por ter colocado ele no meu caminho e grata a ele por tudo que ele tem feito. Tu sabe, Lara, que é sempre um prazer receber pessoas como tu aqui. Que mostram como perseverança e também essa alegria, né? E essa vontade de fazer sucesso, elas realmente te levam ao lugar onde tu quer. Então, meus parabéns. Obrigada. Parabéns também por quem acredita em ti, como o Pedro que está ali, né? E viabiliza que esses grandes talentos consigam ser mostrados, né? E atingir realmente o sucesso que merece. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação enorme. Bom, agora vamos seguir fazendo embaixadinha que a gente vai pro intervalo e já voltamos. Vai lá, Lara. Vamos lá. Mais embaixadinha. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Já de volta e hoje eu estou com a cor do ano de 2020, segundo a Pantone. Foi anunciada na semana passada. Esse é o Classic Blue. Vocês sabem que todo ano a Pantone anuncia aquilo que eles julgam ser a cor que realmente vai despontar e nortear todas as áreas como moda, design, enfim. Então, eu botei aqui pra vocês já verem. É um azul bem clássico mesmo. Ele é quase um denim e quase um cobalto. Enfim, é o Classic Blue, né? Mas, como é verão, eu botei um sapato bem neon, bem fosforescente, que é pra dar esse toque mais fresh, né? Deixar com mais frescor. Vejam que ele chega a gritar ali na tela. Lindo esse sapato. Aproveitem essa época do ano pra experimentar essas cores mais gritantes. E o meu passadorzinho que vocês já conhecem pra aquele dia em que a pessoa quer se sentir plena, né? Não tá se sentindo, aproveita e taca ali no cabelo e já dá aquela motivação imediata. Bom, o nosso Drops de Moda de hoje é de uma peça super clássica que vai e volta. Tá sempre aí pelo nosso guarda-roupa. A chemise. Roda aí. Roda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente, então, ó, uma super peça pra ter no guarda-roupa que dá pra usar tanto na cidade quanto na praia, né? A gente vai, então, embora, volta amanhã no mesmo horário, espero vocês. Beijo. Tchau, tchau.